Música Sejam bem-vindos, queridos amigos, queridas amigas, ao Pão Nosso de Cada Dia. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Chegamos ao meio de nossa semana, elegendo frases do livro Agenda Cristã, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. Hoje veremos uma frase do capítulo 4º. O Espiritismo mostra para todos nós um convite a não pensarmos apenas e tão somente em nossas necessidades. Entramos numa casa espírita, vamos estudando o postulado de Allan Kardec, vamos estudando as obras de Chico Xavier, vamos compreendendo mais dilatadamente a figura de Jesus, e nós vamos percebendo a importância de começarmos gradativamente a trabalharmos também em favor do nosso semelhante. Quando falamos nosso semelhante, não estamos dizendo apenas e tão somente a respeito dos nossos. Nossa mãe, nosso pai, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, as pessoas que compõem, por assim dizermos, a nossa sociedade. Vemos que um dos grandes problemas em sociedade, na atualidade, neste momento pandêmico, são as pessoas se sentindo sozinhas. Não tem amigos, formaram muitos companheiros, na rede social tem mil, duas mil, três mil, quatro mil, cinco mil amigos virtuais, mas que verdadeiramente não tem dez, vinte, trinta. E aí nós percebemos que passamos uma vida toda sem cedermos nada. Sempre querendo a atenção dos outros, sempre querendo o amor dos outros, sempre querendo o reconhecimento dos outros. Mas e na hora de amarmos, de reconhecermos, de nos colocarmos no lugar do outro? Isso nós estamos falando começando dentro da nossa própria casa, se estendendo para o trabalho, chegando ao centro espírita e culminando na sociedade, já que todos nós, ricos e pobres, fazemos parte da sociedade. E aí nós percebemos, passamos uma vida toda e às vezes não temos dez motivos para fecharmos as nossas duas mãos em favor do nosso semelhante. Precisamos urgentemente compreender a frase de Jesus. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Será dado aquele que dá. Será ajudado aquele que ajuda. Será compreendido aquele que compreendeu. E nós ficamos a nos perguntar, à luz do Espiritismo Cristão, à luz da mensagem renovadora e redentora, quantas vezes verdadeiramente nós conseguimos, através da compaixão, através da ajuda fraterna, através do auxílio espiritual, através de uma fala justa e misericordiosa, conseguimos levar auxílio para o próximo. Nós todos vamos recebendo da existência, através de uma lei natural, aquilo que nós fazemos. Se eu planto a solidão, é muito natural que eu colhe a solidão. Se eu planto o individualismo, olhando apenas e tão somente para mim, é natural que no final da minha jornada terrena, eu esteja sozinho. Eu colhe aquilo que eu plantei. A vida é de vai e vem. Às vezes eu deposito muita esperança no familiar da Abelce, só que eu esqueço que pode ser que ele anteceda, no regresso à vida espiritual. E amanhã eu me vejo sozinho, sem o auxílio, sem o abraço, sem o carinho, sem a ternura, sem a compreensão. Só que ao mesmo tempo, eu peguei toda a minha atenção e dei para esta pessoa. A pessoa não está mais ao meu lado. Me vejo sozinho, aflito, revoltado. Geralmente, culpa a Deus. Não, a culpa é minha. Nós fomos criados para vivermos em sociedade, para ajudarmos mutuamente, independente do rótulo religioso, da casta religiosa, independente da nossa localidade em que estamos. Mas, enquanto não saímos deste ostracismo, dificilmente compreenderemos o verdadeiro sentido da palavra ou das palavras família universal. Nós todos fazemos parte, pensemos um pouco mais como coletivo, pensemos um pouco mais no lado do outro, e não apenas no nosso lado. Pensemos nisto, mas pensemos agora.